Oi pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos aqui novamente com o nosso Direito Administrativo, Teoria e Prática. E hoje o tema do nosso encontro é sobre mais um elemento de formação do ato administrativo, que é o motivo. Só que esse vídeo sobre o tema do motivo nós vamos trazer outros vídeos ainda, nós temos que abordar a diferença entre motivo e motivação, temos que tratar da teoria dos motivos determinantes, mas hoje eu quero apenas apresentar para vocês esse elemento motivo do ato administrativo. Esse é o meu objetivo no vídeo de hoje, tá bom? Então pessoal, quando a gente fala de motivo, a primeira observação que nós temos que tratar é o seguinte, o motivo é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a realização de um ato administrativo. Aí você me pergunta assim, o que seria essa situação de direito, esse pressuposto de direito? O pressuposto de direito, leia-se aqui, como aqueles requisitos que estão previstos na norma jurídica? Então quando você pega uma lei e lá determina o que se faz em determinada situação. Bom, o pressuposto de fato, a situação de fato é a própria concretização do pressuposto de direito, é o mundo real, é o acontecimento de fato. Então o motivo são os requisitos previstos na norma jurídica, o fato é a concretização do pressuposto de direito, que é o próprio mundo real. O elemento motivo, ele pode ser vinculado ou discricionário. Quando a gente fala de elemento vinculado, a lei tratará para nós sem dar margem para a administração em determinados atos. Já quando eu falo que o elemento motivo, ele é discricionário, é porque há margens para a administração agir de uma forma ou outra. Lembrando que no ato administrativo, somente os elementos competência, finalidade e forma são sempre vinculados. O motivo é um dos elementos que ele pode ser vinculado ou pode ser discricionário. Importante ressaltarmos isso. Tá bom? Vamos à primeira questão sobre esse tema? Vejam. Quanto ao motivo do ato administrativo, ele é vinculado às razões de fato e de direito que servem de fundamento ao ato. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Ele é vinculado quanto às razões de fato, pressupostos de fato e de direito que servem de fundamento ao ato. Segunda questão. Se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. Bom, se o motivo é a própria situação do fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação faz o quê? Provoca a invalidação. Correta a questão. Próxima. A administração pública, para justificar a expedição de um ato administrativo discricionário, alegou determinada matéria de fato que posteriormente verificou-se materialmente inexistente. Em razão disso, o referido ato pode, em tese, ser declarado nulo por vício de imperatividade. Não, pessoal. Bom, se nós estamos falando aqui quando a administração alega uma matéria que posteriormente é inexistente, nós estamos falando de vício quanto aos motivos. Incorreta a questão. Tá bom? Então, hoje nós vimos uma introdução sobre esse elemento de formação. temos alguns pontos relevantes para tratar, tá bom? Mas isso fica para depois. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais!